Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Confira agora a previsão para o sul do país. A circulação dos ventos favorecem as nuvens carregadas em toda a região. Dia de sol e muito calor no Rio Grande do Sul. Mas o retorno da chuva acontece sobre o litoral e extremo sul do estado. Já em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas serão de moderada a forte intensidade. E já que falamos sobre as altas temperaturas no estado gaúcho, olha só a cidade de Uruguaiana. Fica aí com máximas na casa dos 41 graus nesta quarta-feira e nos próximos três dias bem pouca chuva. O agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.